Há algum tempo atrás, o LG roubou um coração meu. Eu fiquei bem chateado porque o LG é amigo meu e por que ele foi me roubar? Justo eu? Então eu jurei vingança. Eu melhorei minhas ferramentas e eu peguei um arco muito bolado com flechas de dano 2. Será que ele consegue escapar dessa? Eu acho que não. Eu achei que fazer um oceano no Minecraft seria uma coisa de doido. Ou até mesmo colecionar todos os blocos do Minecraft seria um negócio impossível. Ou colecionar todos os mobs do Minecraft seria um negócio de louco. Mas isso parece fichinha quando eu falo que eu quero chegar na Firelands sem usar bugs ou glitz. Sério galera, chega até a ser estranho né, falar que eu quero chegar na Firelands. E é isso que a gente começou a fazer no último episódio. Se você não sabe o que tá acontecendo, assista lá porque vai fazer muito sentido. Só que antes de eu ir pra Firelands galera, tem algumas coisinhas que eu quero resolver. Porque afinal de contas vai demorar 9 dias. E eu não posso deixar a minha conta parada lá sem resolver algumas coisas que tá pendente aqui na Vila Varza. A minha vingança contra o larápido LGGJ. Pra quem não sabe, algum tempo atrás o LG roubou um coração meu. E eu tô louco pra tentar pegar de volta esse coração. E mano, eu acho que eu vou ser o cara que tem mais corações aqui no servidor véi. Eu só preciso achar o LG pra me tentar pegar ele de jeito véi. Galera, e quando eu falo que eu quero me... O que que é isso aqui véi? Mano, é um trem! Fizeram um trem aqui na imandade! Nossa, que da hora! Os caras voltaram a construir aqui! O que que fez isso? Nossa, e é um trem muito mais bonito que o meu véi! Pera, tá ali perto da casa do Apu véi. Será que foi o Apu que fez isso aqui? Caraca véi! Que da hora esse trem mano! Ele é gigante! Era tudo customizado com bloco de cobre! Mano, eu achei que isso aqui levava pra algum lugar, mas é só decoração só mesmo. Ah não, tem aqui véi! Pera, pra onde que ele leva esse túnel? Agora eu fiquei curioso, pera aí. Eu vou seguir o túnel, eu quero só ver onde que isso aqui vai dar. Caraca véi, é tudo customizado o túnel mano. Mano, aonde que esse túnel vai me dar véi? Eu tô com medo, se for final de uma trepe. Não, não é possível, porque quem que ia fazer um túnel mó caprichado desse aqui pra ir numa trepe? Caraca, vem aqui na Vila Várzia. Vila Steampunk. Mano, quem gosta de Steampunk é o Apu. Caramba, eu gostei demais desse túnel véi. Agora a gente consegue ir da Vila Várzia pra Vila Irmandade sem ficar usando Elytra. Boa, chegamos aqui na Vila Irmandade. Eu tô bem feliz, galera, que o pessoal tá voltando a construir aqui, véi. Eu quero ver isso aqui cheio de build também, igual na Vila Irmandade, cara. Gente, quando eu falo pra vocês que eu preciso me preparar pra lutar contra o LG, eu não tô de brincadeira. Porque imagina o quão vergonhoso que seria eu tentar me vingar do LG e eu morro de novo e ele rouba outro coração de mim. Não, sério, isso ia ficar muito... Eu ia me sentir envergonhado, galera. Talvez eu não ia nem querer entrar no servidor mais. Então, tem que ser de primeira. Eu tenho que arrumar um jeito de matar o LG de primeira. Galera, não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás eu dei uma cópia do ovo pro menino Apu. Só que eu tô com uma ideia aqui, galera, que eu quero... Ó, eu tô com o ovo original aqui e a cópia tá lá no museu. E o Apu, ele tem outra cópia. Ou seja, existem três ovos do fim no Minecraft Irmandade. E pra falar a verdade, galera, eu tô meio arrependido de ter dado uma cópia pro Apu. Porque agora ele também tem um ovo. E eu quero ver se eu dou um jeito de pegar esse ovo dele, cara. Só que eu não queria tretar com o Apu, velho. O Apu é meu amigo. Então, eu queria tentar barganhar com o Apuzinho. E eu tava dando uma olhada aqui no meu Ender Chast. Olha o que que temos aqui desde o comecinho da série. Fragmento de Ametista. Galera, mas quem que o Apu quer com esse Fragmento de Ametista? Calma aí, calma aí. Você que é inscrito novo, você não tá por dentro, tá ligado? Isso aqui, galera, é o primeiro Fragmento de Ametista minerado no servidor. E eu peguei ele com o Apu. E se eu não me engano, o Apu, ele roubou do Pedrux. Eu não sei como que é o rolê. Mas eu acho que o Apu, ele ia ficar muito feliz se eu trocasse isso aqui pelo ovo. Ó, o Apu, ele não tá online. Eu vou tentar esperar ele aqui um tempinho. Vamos ver se ele entra hoje. Eu vou tentar fazer essa barganha com ele. Vamos ver se dá certo. Eu encontrei o Apu. E a gente ficou trocando mó ideia. Apesar de contas, faz mó tempo que eu não converso nada com ele. O pessoal anda meio afastado aqui da Vila Irmandade. Mas o Apu veio me pedir pra me tirar aquele Wither que eu coloquei na casa dele. E, gente, ele respondeu o que significa Hey Apple. Se você quiser saber, passa no canal dele. Apu, então. Eu não sei, cara, mas eu escutei você falar um dia que ia fazer uma pinha. Então eu cogitei que ali era a sua casa, cara. É, então. Você pode ver que ela aumentou um pouquinho agora, né? A árvore que derrubou a pinha já tá lá. Mano, eu vi isso aqui quando eu fui lá no meu zoológico. Tá uma árvore gigante, cara. Que lindo. É, ali que vai ser a minha base, Delete. Só que, né, é um projeto meio audacioso. Eu vou ter que ir aos pouquinhos. Não, eu adoro o projeto audacioso, velho. Tá, ele tá aqui embaixo, eu tenho certeza? Tá aqui embaixo. Mano, medo. Medo. Peraí, você tá com um nethery, tá, né? Tô. Tá, beleza. Ele foca em você, então, porque eu não tô não, mano. Apu. Opa. Eu tô ouvindo. Tá citando, barulho? Tô, tô escutando. Ele tá lá. Eita, que susto, mano. Mano, a gente já não passou? Na verdade, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele parece que tá aqui atrás, Delete. Tá, sobe aí. É que eu devia ter marcado as coordenadas. Mano, ele parece que tá aqui do lado, velho. Que medo dele quebrar tudo e vir destruindo. Não, por isso que eu tranquei no bairro de obsidio, porque vai que ele quebra e fica um nethery solto na imandade, velho? É o que eu tô pensando aí. Perde a minha base ainda, ô. Nossa, eu perdi o nether, velho. Cadê ele? Achei. Aqui, ó. Aham. Tá aqui. Mano, eu tô fazendo mó buraqueiro aqui, velho. Vai lá, mano. Mata ele aí, vai lá. Ô, você não vai me ajudar, não, velho? Esse armador sumo não é boa? Não, ela não é forte, não, cara. Vou colocar aqui o totem, então, na minha mão. Cara, eu não vou nem fazer aqui, ó. O buraco dele escapar, eu vou entrar por cima. Não, não, quebra de cima, não. Quebra de frente. De cima ele vai quebrar tudo. Eu acho que pra frente é melhor, mano. Meu Deus, cara. Pera aí, eu vou botar água. Se eu botar água nele, botei água. Ô, eu acho que... Ah, ele quebra. Eita, ele viu alguém. Ele viu o C, ele viu o C, apu. Corre. Vai. Ele tá subindo. Ele tá subindo pra irmandade. Apu, coloca água pra me subir aí. Joga flecha nele. Joga flecha nele. Eu não tenho. Ele ficou em ti? Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Tô batendo, tô batendo. Vai, Delete. Tô batendo. Tá, foi. Bate em mim, não. O noito. Bate nele, bate nele. Pera aí que eu preciso comer. Nossa, tô dando muito dano nele, velho. Isso aí, Delete. Dá muito dano nele. Vai, vai lá, Delete. Vai lá, Delete. Olha, mano, que você tá aqui. Ai, meu, véi. Estrela que trofé é minha, viu? É, você não é presente pra mim, não? Lógico que não. Dá minha estrela aí. Eu acho que ela caiu aí pra baixo. Ah, não. Tá aqui, ó. Vem cá, velho. Ixi, depois eu vou ter que arrumar esse buraco aqui, mano. Eu conversei com a P, e falei pra ele que eu estava disposto a trocar um item muito valioso por aquele ovo do fim de volta. E no final das contas, ele topou. Ele me pediu pra me encontrar no amanhecer do dia seguinte. E aí, será que ele realmente vai trocar? E aí, pensou lá na proposta? Cara, tá aqui, ó, mano. Tá na mão. Boa, tá. Vamos trocar juntão aí. No 3, você dropa pra meu doce, hein? Tá, eu vou confiar em ti, Delete. É a primeira. Confia. Pode até perguntar pros inscritos. Que os inscritos, você tá ligado, que eles falam tudo. Tá. 1, 2, 3. Valeu, Apu. Foi bom fazer. Eu queimei porque eu quero ser o único a ter o ovo do fim, Apu. Mano, você é maluco. Eu tenho o original, velho. Tá tudo tranquilo, cara. Tá tudo tranquilo. Eita bom, mano. Boa, galera. Missão cumprida. E eu voltei a ser o único dono do item mais raro aqui do servidor. O ovo do fim. Mano, eu tô muito feliz, cara. Agora sim, a gente tem o ovo do fim apenas pra gente. Ele tá aqui, ó. Galera, olha só. Eu peguei todos os meus itens roubados pra tentar matar o LG. Olha só, eu tô com uma maçã do Capiroto, que é a maçã do Note. Essa aqui é muito roubada, cara. Eu tô com uma machadinha aqui com a Fiação 5. Muito roubada também. Eu aproveitei e fiz mais flecha de dano. E eu fiz aqui, galera, dois arcos. Só que na hora que eu fui fabricar um arco e colocar remendo, na verdade, colocar infinidade, eu percebi que não dá pra colocar infinidade e remendo. Eu tinha esquecido disso. Então eu acabei fazendo outro arco, ó. Com a infinidade que sobrou. E vamos fazer um teste? O arco aqui de infinidade. A minha flecha de dano fica infinita também? Nossa! A infinidade não funciona pra essas flechas. Pô, mas seria muito roubada também, né, véi? Você ia ter só uma flecha de dano e você ia ter uma flecha super roubada pra sempre. Tá, já que a infinidade literalmente não funciona, eu vou usar esse arco aqui. O que é isso? Oi! Oi! Sobe aqui em cima, o LG, sobe aqui na frente da fábrica. Ah, e entra no Macau, entra no Macau do Discord. Espera rapidinho aí então, calma aí. Tá, vou estar no Macau se bem. Mano, não é possível que ele veio pra morrer, basicamente. Tá, ele pediu pra entrar em cal, calma aí, deixa eu entrar em cal aqui, gente. Entra aí, alô. Opa, e aí, mano, de boa? Como você tá? Tô subindo aqui, o que você quer? Vem cá, então, eu tenho uma encomenda pra você. Encomenda? Ó, porque você ficou machado na mão. Não, eu tava pegando madeira ali. Tá, então, é o seguinte, aqui ó, é do House. Tá, deixa eu, peraí. Ué, LG, não tem nada aqui no livro? Ué, não tem nada? Não. Sério? É? Ah, então, o House esqueceu de salvar, mas enfim. Basicamente, sabe onde tem aquelas pirâmides de youtuber? Pirâmides de youtuber? Ah, sei, aham, sei. Lá na Vila Barça, né? Parece a sua casa de vidro, exato. Lá na frente daquelas pirâmides, o House abriu uma loja que é um gato deitado. Lá ele tá vendendo peixe frito e parece que tem coisa de graça. E daí, ele me pagou pra divulgar pra todo mundo essa loja. Daí, eu fiz isso. É que, na realidade, Dret, eu tô oferecendo serviço, tá ligado? Mano, peraí, você tá trabalhando pros outros, é isso? Ah, eu vim aqui exatamente pra isso. Pra te entregar, basicamente, esse livro e oferecer serviço. Que hoje eu tô numa missão aqui de oferecer serviço pra todo mundo. Não sei se você percebeu. Mano, eu acho que eu vou querer um serviço seu sim, LG. Na verdade, LG, eu queria um coração. Eu queria meu coração de volta, na verdade. Como assim? Como assim, coração de volta? É, como assim? Não se faz de volta, LG. Você sabe que você tá com um coração meu, velho. Eu sei de tudo. Eu te segui. Você era o cara invisível que tava querendo pegar meu coração e que roubou meu ovo. Eu sei de tudo. Cara, vou ter que te dizer uma triste notícia aqui. Eu acho que coração não tá em negociação, não, cara. Vai ter que pedir outro favor aí pra mim. Como não tá? Então você corre. Então você corre, LG. Não. Então você corre. Ah, não. Zé, coração não. Coração não. Me dá o coração, LG. Zé. Ah, não. Tu quebrou o motote, hein? Nem ferro. Ah, não coloca a armadura, não. Não coloca a armadura, não. Cadê meu coração, LG? Sai. Sai. Não, não, não. É serviço na humildade. Na humildade. Você roubou um coração meu, velho. Eu quero meu coração de volta. Eu quero meu coração de volta. Eu tô aqui oferecendo serviço pra você naturalmente. Então. Você vai ter que me dar por mal. Me dá meu coração. Não, esse não tá. Esse não tá. Calma lá. Você vai morrer, então. Você não quer me dar por bem, você vai ter que me dar por mal. Acertei, tá vendo? Você acha que eu não sou bom também, não, né? Como você tá aqui já? Ah, não. Sai, sai. Delete, eu tô comprometido a não atacar. Sai. Me dá. Meu Deus. Ordinário. Volta aqui. Delete, você tá vendo? A cidade tá chorando, Delete. A cidade tá chorando. Você não precisa fazer isso, Delete. Você não precisa fazer isso. Me dá meu coração. Sério. Eu vou pegar a força, Delete. Ah, filha da mãe, velho. Para de ficar divvendo eu. Fica parado. Sai. Você sabe que você tem que me dar, Delete. Você pegou uma coisa que é minha. Por que você só tá correndo? Tá com medo, né? Cai no forte. Eu não posso atacar porque eu me cansei que eu te roubei. Não é certo você atacar. Que? Que isso? Não funcionou. Não. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Quantos você tem de coração? Quantos você tem? Eu tenho nove. Você roubou um de mim? Nove nada. Me falaram que você tem mais. Eu tenho... Eu tenho alguns... Fala a verdade porque você tá mentindo pra mim. Me falaram que você pegou o coração do Night. Eu tô com 14. Tchau, Delete. Que isso? Ai. Não. Não. Ó, ó, ó. Pou. Ó, bateu, hein? Você bateu. Vai. Vem, então. Vai. Vamos, então. Vai. Então vai, então. Então vai. É isso aí que eu quero. Eu não quero só ganhar assim, não. Ai, eu esqueci do escudo. Pera aí, então. Vamos ver, então. Vamos ver se você vai conseguir isso aqui. A minha é do caveiroto, Delete. A minha é do caveiroto. A minha é do caveiroto. Aguarda aí pra esse momento. Não. Não. Desculpa, eu não tô vendo nada. Que isso? Que isso, meu? Sai, Esquereto. Não. Cadê o ganhador do UFC? Não vai. Você tem muito coração a mais que eu. Nossa, eu tô com duas vidas por causa da maçã. Quero ver se você ganha de mim. Quero ver se você ganha de mim. Ai, caraca. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Ai, eu tô nervoso. Vamos ganhar, você. Nossa, Ana. Vem volta aqui. Não. Eu tô da mãe. Eu tenho que usar meu enderpeu também. Ai. Vai com carnaval. Vem, vem, Delete. Vem, vem. Você não vai escapar. A gente tá aqui no fundo do poço, vai. Você vai morrer junto comigo aqui. Acabou o seu, Delete. Não tem como mais. A minha enderpeu vai cair, qual que é o meu enderpeu? Que? Não. Porque ela mudou pra casa. Não. Não tem como fugir, LG. É agora. É a hora da vingança. Eu preciso pegar o que é meu, o que você roubou. Tá, agora acertei. Agora você não me mata. Não adianta. Pode vir. Pode vir. Agora não tem nada pra você aqui. Vai, vem, Delete. Vem. Fila da mãe. Fila da mãe. Vai ver, LG. Droga, velho. Caiu, Delete. Boa. Não conseguiu sair daqui, né? Tá muito escuro aqui. Eu não sei a saída. Eu acho que é melhor você se entregar só, LG. Eu acho que é melhor você se entregar, me devolver o que é meu. Não. Boa. Cadê você? Tchau, Delete. Valeu. O ar tá aqui, ordinário. Você tá fazendo aqui, vai. Eu tava meio preparado, LG. Eu meio preparado pra hoje. Eu achei a saída. Já era, Delete. Valeu. Não. Eu caí. Droga. Não, eu caí de novo. Meu Deus, velho. Quantos atletas você tem? Muitas. Não. Sai, sai, sai. Sai. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu vou matar. Tem um plano, tem um plano, tem um plano. Nossa, que fila da mãe. Você tá correndo demais. Ah, LG, você não vai conseguir. Eu vou correr. Eu vou... Eu vou... Ué. Ah, não. Ali, 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 ali. Que filantra. Cadê tu? Me deixa a cor, Deletinho. Me acha. Fila da mãe, velho. Vai correr mesmo, né, LG? É bom você correr mesmo. É bom você correr. Você foi pro Nether, né, LG? Não. Você foi pro Nether, né? Vem então, Deletinho. Vamos até a morte, então. Vem. Pode vir. Então, vem então, LG. Já que você quer tanto, vai ser até a morte. Sorte... Nossa, sorte que eu não pegou o escudo. Meu Deus. Então, Deletinho, vai. Vem. Vem, qual que eu tenho aqui? Eu tô com a meteu átrico. Mas você não tem essa flecha, LG? O que que tem nessa flecha aí? Oh, ela tá mais dano. Sai, sai, sai. Flecha de dano. Ah, não. Ah, fila da mãe. Não. Meu Deus. Minha vida. Sai. Eu só queria meu coração. Como eu sou muito amigo seu, eu te perdoo todas as atrocidades que você já fez comigo. Então, eu te dou aqui todos os seus itens de volta. Tá, eu tô indo buscar. Ah, calma aí. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu, ó. Aê. O que que é seu aí? O que que é seu aí? Vem, vem, vem. Tô indo. Mano, eu tava com pouca vida, velho. Eu achei que você tava com pouca vida também. Ai, meu Deus. Eu caí no buraco. Ai, caramba, velho. Caraca. Nossa, os coração me ajudou muito, senão eu acho que não ia ganhar, não. Valeu a pena a minha estratégia, LG. Eu roubei todos os coração do Knight só pra te matar, velho. Tá, tô aqui. Cadê você? Eu caí no buraco. Dá um pulo aqui. Ah, peraí. O que você tinha pego meu? Que você falou que você pegou alguma coisa minha. Olha pra mim, LG. Eu não tô te achando. Eu tô aqui no buraco. Eu vou tacar uma flecha pra cima. Tô te vendo. Ah, tô te vendo. Olha pra mim. Olha pra mim. Ó, mano. Tu pode ficar contando que você deixa ela de decoração na sua base. Eu vou deixar. Mano, eu não quero mais briga com você. Eu só queria pegar o que é meu de volta. Mas por que você fez tudo isso, LG? Tá, eu acho que é uma hora boa. Já que você resolveu devolver a mozita igual eu devolviu o senhor daquela vez, eu posso te contar. Bom, basicamente eu descobri esse negócio da poção de coração e tudo mais que tinha a ver com ele. E eu precisava testar. E eu sabia que você tinha o ovo do dragão e eu já planejava te devolver. Então, achei que você seria só perfeita pra testar. Ah, que... Porque você era um amigo meu e eu sabia que ia dar tudo certo no final. Que filhão. Você roubou o coração do seu melhor amigo, véi. Igual, você roubou a minha alma aqui agora. Ah, eu... Cara, mas sério, eu gostei muito da sua estratégia de conseguir o coração do Night e foi da hora, mano. Então... Não, cara, só pra você ter noção, eu tive que dar meu item mais valioso, a minha Elytra, só pra ter mais vida pra te ganhar. Pô, tá assim. É, só que estão me falando por aí que você aderrou que eu tenho Elytra também, né? Eu? Lógico que não. Bom, de qualquer forma, se o Night vinha atrás de mim, a gente é aliado agora, né? A gente é aliado, véi. Então agora estamos quitos, LG? Então, estamos quitos. Amigos. Amigos. Galera, eu não esperava que esse arco é tão OP, véi. Mano, flecha com dano instantâneo, véi. Não tem para ninguém. Eu consegui derrotar a LG e peguei meu coração de volta. E olha aqui o prêmio que LED by TheLightGamer. Morto por TheLightGamer. Eu tenho aqui, galera, o troféu que é a cabeça do LG, véi. Lovely Day Lovely Day Lovely Day Lovely Day Lovely day, lovely day